Fala, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês, galera? Passando aqui para o nosso vídeo da noite, né? É um vídeo de mais reflexão, é um vídeo de... Não é notícia ruim, não, tá? Graças a Deus. Mais uma vez, nós vamos falar sobre o nosso CEO, o Jorge Braga. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos saber se realmente foi uma boa o Botafogo ter contratado o CEO Jorge Braga. Galera, o Jorge Braga, ele fez 50 dias no comando do seu trabalho e hoje ele é uma das pessoas mais respeitadas, mais geral seberiano, tá? E ele começa aos poucos a colocar o dedinho em tudo que o Botafogo tem que fazer, né? É aquilo, galera. Caramba, 50 dias, o cara não fez nada até agora. O CEO trabalha em silêncio. Ele não trabalha falando, ele não trabalha mostrando. Isso daí, quem mostra e quem fala são as outras pessoas. Com certeza, ele já fez muita coisa. Vamos lá. Alguns contratos que o Botafogo estavam para fechar, estavam negociando. Quando ele chegou, ele pediu para reavaliar tudo. Pediu para reavaliar tudo. Ele está errado? Não, ele não está errado. Ele é o CEO. Ele precisa estar a par de tudo. Tudo. Tudo que for para o Conselho Deliberativo em termos de votação, tem que passar primeiro pelo aval dele. Está certo. Ele só está abaixo do Durcésio. O Durcésio já deu total apoio a ele. Então, ele quis ver tudo. Sistema do telão que o Botafogo vai botar, até o CT de base que o Botafogo conseguiu fechar lá com o Cefate por um tempo. Alguns patrocínios, algumas contratações. Então, ele deu uma segurada. Está demorando porque ele deu uma segurada. Ele quer ver. Já fiquei sabendo que ele está se metendo um pouco no futebol. E tem que fazer sim. Não está muito satisfeito com algumas coisas, mas a mudança não pode ser radical do nada. Tem que ser aos poucos. O Botafogo, galera, ele não vai mudar o Botafogo em três meses. Se a gente acha que o Botafogo no meio do ano já está totalmente limpo, não é assim. Principalmente que tem pessoas lá dentro que são contra a profissionalização no Botafogo. Galera, o Jorge Braga, ele participa ativamente de decisões estratégicas e financeiras do clube, ao lado do Durcésio Melo. O senhor, ele tem acesso a números, documentos e o que for preciso para entender a atual realidade do Ovinheiro. O que se encontra. O mandantário, para permitir tal, confia no executivo. Então, o nosso presidente confia integralmente no senhor. Beleza? Internamente, o senhor começa a nutrir um sentimento de respeito por uma grande parte de pessoas que estão dentro do Botafogo. Isso é bom, né? É a primeira vez. Vai lembrar que o Botafogo possui um profissional contratado para cuidar das questões do clube em todos os âmbitos. O executivo, ao terminar as primeiras análises que vem fazendo sobre o Botafogo, também pode indicar nomes para serem contratados às áreas do clube. Eu acredito que ele vai contratar alguém para a área comercial. O comercial do Botafogo é muito fraco. É muito fraco mesmo, né? O Braga, ele tem contato direto com membros de todas as camadas do Glorioso. Do jurídico, por exemplo, ao futebol. Então, ele tem total anuência ali dentro. Beleza? Ah, Anderson, por que ele não manda então o Frino embora e o Chamusca embora? Ele está analisando tudo. Ele analisa tudo no Botafogo. As coisas não podem ser feitas pela emoção. Nós estamos falando de um profissional. Beleza, galera? A guerra interna que vem se formando no Botafogo com os vice-presidentes, tentando ao máximo se colocar no circuito das decisões de Dorcésio e do Jorge Braga. Grande parte dos conselheiros também estão ao lado do CEO. Tem pessoas lá dentro que querem se meter. Esse é o problema. Alguns botafoguenses querem colocar o dedinho lá. Estamos na era da profissionalização. Deixa o CEO fazer. O cara sabe o que faz. O cara é bom. É só pegar o currículo dele. E o Jorge Braga tenta arrumar a casa do Botafogo. Galera, praticamente todas as decisões do clube atualmente passam por ele antes de ter algo definitivo. Assim como o caso das 90 demissões no Botafogo. Então, vamos lá, pessoal. Tudo que acontecer no Botafogo, tudo, vai ter o aval do CEO. Ele é um cara que foi contratado para ser esse cara. E tudo que ele vê de errado, ele vai tentar consertar. Anderson, você aposta fielmente que esse cara vai dar certo no Botafogo? Não. Mas eu acho que o Botafogo está no caminho certo. O Botafogo agora tem um profissional. E agora, pessoal, eu apurei que em todos os setores do clube, inclusive o setor do Conselho Diretor, que é liderado pelo Dorcésio Mello e pelo Vinícius Assunção, estão unidos a caminho da aprofundar, se aprofundar na profissionalização. Beleza? E da cultura da mudança interna. Isso que é o mais difícil. Mudança interna. Isso é o grande desafio do CEO, juntamente com o Conselho Diretor. E da busca da concretização da SA. Vamos lá, galera. SA de novo, Anderson? Sim. E aquela reunião, Anderson, como você falou? Aconteceu. Mas está a sete chaves. Está errado, não. Não tem que falar nada. Deixa para quando for notícia boa, se Deus quiser, aparecer do nada. Hoje eu fiquei sabendo, a apuração minha, que tem uma grande chance da SA ser instalada esse ano no Botafogo. Internamente, as pessoas veem a SA como o único jeito de salvação do Botafogo. Esse problema do ato trabalhista será resolvido. E falaram que será resolvido. O Botafogo já está recorrendo. O Botafogo está tentando se profissionalizar. Claro que o futebol, o time tem que ajudar também. Mas o campo da profissionalização é o mais importante nesse momento. Então, eu espero que as pessoas que não gostam, que não aceitam isso, simplesmente saiam do clube. Porque é esse caminho que o Botafogo vai seguir a partir de agora. O Botafogo precisa se profissionalizar. O Botafogo perdeu muito tempo. O Botafogo ainda está na década de 70. E eu estou aqui. Eu dou meu total apoio ao senhor, porque é o único cara profissional que tem no Botafogo. Eu estou cansado de amadores no Botafogo e você também está. Então, senhor, espero que você consiga. Mais uma vez, nós estamos falando aqui do senhor. Pelo menos uma notícia boa. A S.A. está caminhando. E isso é importante. Eu espero que dê certo. Galera, reflexão de vocês aí. Vocês acham que o senhor vai dar jeito no Botafogo? Você acha que as pessoas vão deixar o senhor trabalhar no Botafogo? Porque não adianta. As pessoas se meterem, ele não vai aceitar. Não vai mesmo. Galera, bom final de semana para vocês. que amanhã, que o fogão vença. Ninguém torce contra. Nosso Botafogo é acima de tudo. Galera, saudações ao venegras. Bom sábado para vocês aí. Fui! Fui! Fui!